caiolinha cartcroi pessoal tá parte estrutural toda toda montada né falta terminar só tá soldado só por cima tem que soldar por baixo tudo ainda aí voltou atacado da coluna mas mas não assim já tava teimando eu tava soldando aqui ó tem essa ponteira zinha aí e essa chapinha aqui fechando esse espaço aqui bota corrente colocar da bola né se quiser puxar uma carreta um negócio dá pra puxar e a bola tomada eu tô aguentando trabalhar não tô tacado na coluna com a crise de coluna a visão da pegar a linha como é que ela ficou né aí agora é só terminar só daí tem as partes que vai ser botar de chapa né os paralama por exemplo vai ser nos paralama vou botar chapa e o capô quero fechar fechar essa parte de dentro aqui sem colocar prisa essas coisas